Me deixaste esse coração partir, oh Você partiu meu coração Me deixaste esse coração partir, oh Primeira vez que o amor se entrega Minha vida vai bem E você entende que sonho bom Te amo, te amo, te amarei a vida inteira Que nem outro amor, que meu coração é tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez se quer saber verás Todo carinho que eu sinto por ti Te amo, te amo Já não sei o que o coração quer dizer Um coração inocente, um coração que tanto te amou Tu sabes que no mais profundo da minha alma sinto teu amor Meu amor por ti não foi uma ilusão Me lembra o tempo que vivi Porque me curastes quando estava sofrendo Vestindo com o coração partido Quero me entregar pras emoções Quero lhe pedir que nunca me abandones Tu me abraçastes quando estava frio Os sentimentos fortes e o amor surgiu Amor foi nesse clima que rolou um beijo Teu corpo me fascina como eu te desejo Mesmo que tu te vai sem ter os meus carinhos Um dia vás curar meu coração partir E fui na vibe do GP Quero me entregar pras emoções Quero lhe pedir que nunca me abandones Tu me abraçastes quando estava frio Os sentimentos fortes e o amor surgiu Amor foi nesse clima que rolou um beijo Teu corpo me fascina como eu te desejo Mesmo que tu te vai sem ter os meus carinhos Um dia vás curar meu coração partir E fui na vibe do GP E fui na vibe do GP E fui na vibe do GP